E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje estamos aqui para mais um mapa. Só que, peraí, o galera tá falando aqui no áudio, eu tô perdendo a concentração. É, gente, isso, podem conversar aí, mas peraí que eu me atrapalho. Eu não consigo falar com vocês e ouvir outra coisa, entendeu? E fico chiado. Aí, agora passou tudo, ok. A galera de hoje é o time de equipe sobrevivente, é um mata-mata de carros em cima de uma plataforma... Mano, esse jogo não faz muito sentido, né? É um mata-mata de caminhões monstros em cima de uma plataforma de voadora. É isso, tá? Eu acho que essa é uma boa explicação pra dar. Enfim, sejam muito bem-vindos, espero que gostem. Diferente de corrida dessa vez. Eita, cuzão! Eita, cuzão! Isso aqui vai dar merda! Caraca! Olha ali, ó, tem um alvo ali, ó, moscando já aqui, ó. Ai, fuck! Me ferrei, me ferrei! Sai, 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 pelo amor de Deus, sai! Boa, amiguinho, um amiguinho me ajudou. Meu Deus do céu, eu vou cair muito rápido, mano. Caiu já era, vocês estão ligados como funciona, né? Sai! Não! 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 Cadê meu time? Eu quero meu time! Time! Sai daqui! Não, 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 não! Não, desce meu canal! Ai, já, mano, eu nem comecei. Eu nem comecei, cara. Que merda! Que merda! Agora eu vou morrer! Eu vou morrer, gente! Eu apertei o triângulo, não! Sai, eu vou... Eu vou matar uma porrada de militar só no Molotov, isso aqui, ó. Bro! Ah, galera, eu nem comecei hoje a me fudir, jovens! Ó, peraí, espera eu voltar lá pra cima e aí eu volto a gravar. Não sai daí não, amigo. Aí, manos, ó, vencemos a primeira, certo? E é o seguinte, eu tava jogando ali, aí vi um nome conhecido. Aí tava lá, estéreo, jogando ali, morrendo noob pra caralho. E aí, esterinho, de boa? Fala! Não, agora vai ser... Você vai ver. Agora a gente vai jogar em equipe. Vamos jogar em equipe, estéreo. É, agora o negócio vai ficar bom. Vamos se comunicar porque a chance da merda é muito menor, entendeu? Caralho, precisa dar loading, mano. Toda hora... O único que falta do GTA é esse loading, meu Deus do céu. Eu tô ficando velho. Vamos embora, já tô pronto aqui. Já tô pronto aqui. Tá no esquema, estéreo? Já tô no esquema, mano. Agora vai. Pelo amor de Deus. Tem que ir. Tem que ir, né? Aí, ó. Bora. Ah, no acidente de alguém. Ah! Que horror. Pega no bug. Bora, vai, estéreo. Pega o carro e fica no esquema, mano. Ó, já vou soltar o Molotrox. Aqui é a moral. Eu não vou pra cima, não. Vou parar no poste aqui, ó. Ó, ó. Ó o cara aqui, ó. O cara já vai cair, ó. Eu vou cair, ó. Dibrei, dibrei. Dibrei, derrubei o primeiro. Derrubei, derrubei. Boa, batida. Derrubei um, derrubei um. Fiz um dibriirado aqui. Ó, vamos focar em um. Vai, 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 vai. Ah, já era. O Timão e o Matheus aqui, ó. Estão no meio aqui da galera. Vamos levar aqui, ó. Já é mais um. Já era, já era, já era. Vem, 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 vem. Já era, já era. Já era. Tchau, Timão, tchau, Timão. Cai, Timão. Ah, não. Cai também, socorro. Ai, cacete. Você ficou ainda? Você conseguiu? Você tá em cima? Não, eu caí agora. Porra. Não, então vamos matar o militar agora no Molotov. Isso que aí é louco também. Só os milita. Vem, filha da puta, cadê? A galera continua aqui embaixo, tá ligado? Bora, vamos morrer. Morre, morre, viado. Morre, viado. Quem vem pra porradaria aqui embaixo? Ah, porra, o militar não queima, caralho. Queimou. Vem, estéreo. Cuidado aí. Pera, eu fui subir o seu caso e me atropelou. Vai, bora. Vou estar queimando nessa porra. Morri, você me matou. Nossa, estéreo, muito ativo. Team Killer, viu, velho? Vem, 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 vem. Aí, tô metendo fogo em geral. A gente ganhou, cuzão? Acho que a gente ganhou. Orra, mano. Acho que a gente vai ganhar essa aí, hein? Deixa eu ver se eu acho o nosso time lá em cima. Vai, vai, vai. Mano, sério, esse vídeo já valeu só pelo jibre que eu dei no cara. Meu Deus, velho. É melhor de quantas? Esse aqui é melhor de três? Eu não sei. Acho que eu coloquei ganhar duas. Se pá, a gente já vai ganhar agora. Se a gente ganhar essa rodada. Ih, mas a gente vai perder essa rodada, ó. Tá todo mundo aí embaixo. É, só tem dois. Que osso. Que osso, jovens. Então vai ter mais uma revanche. Vai ter a final. Sério, eu mandei muito bem, mano. Eu freiei, o cara passou por cima de mim. Aí eu dei uma rézinha, dei uma bundada nele pra morte. Agora eu não vou cair. Fica vendo. Foi a bundada mortal, moleque. Demorou. Bom, pessoal. Ó, calma aí. Acho que a gente vai perder. Só tá o Tavano aqui. A não ser que o Tavano sobreviva mais tempo que os outros três caras, mas a chance é muito baixa. Já era, já era. Já é? Perdemos? Não, ganha. Não, ganhamos. Ganhamos. O Patrick ficou lá em cima. Que coideira. Ué. O Patrick ficou lá em cima. O Patrick, o Matheus e o Brian James. É isso? Caralho, moleque. São bambam muito bonito nisso aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se vai ter mais uma rodada ou se já era. Se venceu duas, já era. Cadê? O jogo não acaba? É, dando rolê de bike. Patrick, Patrick. Ué? Ué? Não tô entendendo. Tá estranho, não tá estranho? Não, tem que esperar o tempinho mesmo. Ah, tem que esperar? Porque o Brian James tá lá embaixo. Eu não sei se ele tem que morrer. Aí, acabou. Vencemos? Vamos ver se vai ter mais uma, hein? Se vai ter mais uma, ganhamos. Momento de tensão. Perdedor! Perdedor? Por quê? Não é o time azul? Mano, eu não entendi. Não entendi. Mas tudo bem, tem mais uma. Agora a gente, provavelmente, vai imitar o estéreo, sério. Essa aí foi aquecimento, entendeu? Essa aqui eu não vou cair, velho. Essa aqui, simplesmente, não vou cair. É pra fechar com chave de ouro. Não cai, é, porra. Acho que o negócio vai ficar no meio. Não vou cair nessa. Cinco minutos. Cair já. Não vou cair. Começa a pista, sai o primeiro a cair, tá ligado? Não, mas sabe qual que é o segredo? Eu acho que o segredo é você se enfiar ali no meio do mapa e ficar ali, tá ligado? Eu acho que não dá merda. Não pode... É porque eu tô nascendo na borda, velho. É, eu também... Não, eu nasci no meio. Eu me dei bem. Eu vou ver, vamos ver. Eu vou nascer no meio agora de novo. Ó, nasci no meio. Porra, vai, Corinthians. Pô, nasci dentro do cara de novo, velho. Esse brother, tamo num relacionamento sério aqui, parceiro. É, eu tô reparando aqui. Tá de novo dentro do mesmo cara, mano. Agora eu já sei o que eu vou fazer. Vou de braço. E eu vou ser menos agressivo também. Eu tô indo muito pra cima dos caras, por isso que eu tô me ferrando. Tentando ser derrubador. Ó, meu carro tá já com a roda lá no... Aí, tá vendo? Aí é foda. O carro já com a roda no... Vamos ver, ó. Ah, não! Eu tô de passageiro! Não! Não! Desce! Sai daí, Pati! Sai daí, Pati! Tive que descer... Não! Não! Vai, vai, geral, 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 geral. Me ajuda! Caiu? Eu entrei no carro do lado, eu fui de passageiro, mano. Eu me fudi. O cara tá travando a minha mão. Porra, eu não acredito nisso, velho. Ai, caralho. Ah, não. Não. Cadê você, Estéreo? Eu vou te assistir, Estéreo. Tô aqui, tô aqui no meio. Vem que vem. Ah, caralho. O canal do Estéreo tá aí na descrição. Clica lá e se inscreve que o Estéreo é zica, parça. O Estéreo tá vivo. Ó, esse cara aqui é do vermelho, hein. Esse cara aqui é do vermelho, hein. Carrega, Estéreo. Esse cara aqui é do vermelho, ó. Vou empurrar, vou empurrar. Você vai cair, Estéreo, seu puto! Não, não. Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar. Sai, 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 sai. Ai, meu Deus. Olha, esse cara não cai, mano. Vem, 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 vem. Aí, ele vai cair. Ah, não. Esse aqui é do nosso. É um carro vazio, mano. Aí, aí. Mano, sai desse canto, pelo amor de Deus. Tô drifando, ó. Caralho! Ah, o cara já caiu sozinho. Cadê? Só tá o nosso time aqui agora. Cadê? Esse aqui é? Aperta pra baixo. Aperta pra baixo aí que você vai ver. Aperta pra baixo que aparece o nome. Ah, não, não. O cara não é. Vai, 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 vai. Tira ele, tira ele, tira ele. Não, não. Você vai ver aí. Tira. Vem, vem, vem. Ajuda aí. Alguém bate atrás aí já. Era otário. O que que é? Vai atrás aí, ó. Caiu? Cadê o próximo? Caiu. Aê, leque. Aê, agora só tem nós aqui. Porra, agora não é possível. Agora tem que vencer, leque. Ai. Você é louco, mano. Aê, ganhamos. Ganhamos? Cadê o cara? Não, tem um aí, ó. O Brian James tá aí, ó. Não. Ah, não, não. Aqui é o Lorde Nicholas. Caralho, mano. Sambamos. Puta, aí eu só fiz cagada. Só entrei no carro errado. Fui atropelado por 15 Bigfoot. Foi uma morte trágica, velho. Aí, seus otários. Aí, ó. Tinha em nada aqui, ó. Arde aí, ó. Ô, pessoal, então vencemos. Vamos esperar acabar porque esse jogo é... Olha aí, ó o Sterling sendo atropelado pelo brother. Ah, ele matou, tá? Se fodeu. E foi o mesmo que me matou. Caralho, o Fla 3, ele matou eu e você, velho. Mas eu acho que agora é vitória, hein, tio. Agora eu acho que é vitória. Ó, o Killer tava no outro time. Aí eu chupo a Killer, seu trouxe. Você vê se perdeu. Chupa a Killer, otário. Derrubei geral. Caralho, mano. Não acaba esse bagulho. Esse mapa é muito louco, velho. O bagulho acaba, mas não acaba. Aí, acabou. Vencemos? É, pra vencer. Deixa eu ver se eu derrota. É, pra vencer. Yeah, bitches. Ó, então é o seguinte, jovens. Terminamos aqui. Se você quiser mais vídeo nesse estilo, mata-mata. Essas coisas malucas. Deixa aí nos comentários. E o canal do Sério tá aí na descrição também. Muito obrigado por terem assistido. Um beijo da bunda. Até a próxima e valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.